Olá pessoal, que Deus abençoe você. Hoje eu quero fazer um desabafo de todo o meu coração. Mas você vai ver nas minhas palavras que não há mágoa, não há raiva, não há ódio, mas uma tristeza. Porque eu sou do tipo de pessoa que creio que quando você tem o Espírito Santo, você não pode sentir ódio, você não pode trazer uma mágoa no coração, está com ele sujo. Bem-aventurado, do coração limpo, porque vê a Deus. A gente vê Deus na resposta das nossas orações e isso tem a ver com o coração limpo e com a fé. Agora, você pode ficar triste, eu posso ficar triste com uma atitude de fulano, com uma atitude de beltrano, com o comportamento de alguém, mas eu não posso deixar que essa tristeza se transforme em mágoa e eu chegar aqui e denegrir e apontar o dedo e fazer crítica, porque isso não é o meu perfil. Por que eu estou falando isso? Hoje eu encontrei uma pessoa na rua e ela veio me cumprimentar. Oi, bispo Romualdo, tudo bem com o senhor? Porque é normal. Uma porção de gente me conhece. Tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Como, senhor? Eu estou bem. Aí ele fez aquela expressão, bispo, bispo. O senhor tem que voltar para Deus. O senhor tem que voltar para Jesus, bispo. Aí eu fiquei sem entender. Falei, desculpa, não estou entendendo. Não, porque fizeram em rede nacional uma reunião e falaram uma opção de coisas do senhor no passado e eu quero dizer para o senhor que o senhor tem que voltar para Deus. Inclusive, foi até dito que não oram mais pelo senhor porque Deus falou o que disse a Samuel em relação a Saúl. Não oram mais pelo senhor. Não oram por ele porque eu te rejeitei. E eu perguntei. Mas para aí, amigo. Primeiro, desculpa, tá? Como é que você sabe que eu não estou com Jesus? Como é que você sabe que eu não estou com Deus? Você anda comigo, me conhece? Você conhece o meu coração? Aí ele ficou olhando assim para mim. E outra coisa, amigo. Quando Deus falou a respeito de Saúl com Samuel, foi naquela época. Naquela época, o nosso Salvador, Jesus, não havia nascido. Se Jesus estivesse naquela época, Samuel deveria falar assim para Deus. Deus, e Jesus, o que nós vamos fazer com Jesus? Não é verdade? Mas, hoje, nós temos o senhor Jesus. Se Jesus estivesse naquela época, Deus não teria falado o que falou para Samuel a respeito de Saúl. Porque aqui está escrito, no livro de João, capítulo 6, e eu comentei. Ele diz assim, ó. Todo aquele que meu pai me enviou, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu falei, amigo, aqui está escrito que Jesus falou que aquele que for a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora, amigo. Ou a gente não acredita nisso? Quer dizer que eu vou a Jesus e Jesus vai apontar o dedo, meus erros e dizer, não. Eu não acredito nisso. Se eu for a ele, me humilhar, arrependido, falar, meu Deus, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda. Meu Deus, será que Jesus vai fazer comigo o que os homens têm por hábito de fazer com os outros? Virar as costas, dizer não, cruzar os braços? Para aí, que Deus é esse, meu Deus, que se prega por aí? Que Jesus é esse que se prega por aí? Não, o Deus que eu creio é esse Jesus aqui, que independentemente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, for a ele, ele de modo algum vai lançar fora. Agora, você cometer um erro e ir até ele e dizer, meu Deus, tem compaixão, é uma coisa. Você viver na prática do erro é completamente diferente. Completamente diferente. E outra coisa, ninguém pode se considerar perfeito. Porque todo mundo falha. O problema, que é muito mais fácil, com medo, porque sabe da ameaça que a gente é. É verdade. De você falar de pecados, disso, daquilo, daquilo, de falar de outros pecadinhos cometidos, para se manter limpo. E isso é a pura verdade. Então, eu penso, meu Deus, eu conheço centenas de pessoas que, nesses 40 anos, estiveram na instituição, ou em uma instituição, meu Deus, se por algum motivo, por alguma razão, se afastaram, que não convém aqui citar. Não cabe a mim julgar fulano, beltrano, enciclano, motivos pessoais, outros tipos de problema, insatisfação, saíram. Agora, eu pergunto, meu Deus, essas pessoas estão no inferno? Quer dizer, quer dizer, a gente tem que olhar elas com maus olhos, ou procurar vê-las com bons olhos, e fazer o que Jesus pediu que fizesse. Ir atrás dela, colocá-las no ombro e levá-las para o aprisco. O problema, que é muito mais fácil julgar, condenar, do que tentar ajudar. E com respeito, e com sinceridade, a impressão que dá é que tem medo de alguma coisa. E não é a primeira pessoa que faz isso comigo. Não é a segunda pessoa que faz isso comigo. Poxa, pelo amor de Deus. Eu falei, amigo, eu estou abrindo uma igreja lá no Rio, Deus vai abençoar. Ele falou assim, não, eu sou dessa igreja, mas amigo, eu não estou te chamando para você, para minha igreja. Qual foi o dia que eu usei as minhas redes sociais, para dizer, você de tal, você dali, você de lá, você daqui, venha para a igreja que eu vou abrir, ou para a igreja que a gente tem. Qual foi o dia? Porque tem muita alma para ser ganha, meu Deus. Então, mais uma vez, eu peço, por favor, pelo amor do nome de Jesus, não julga não, não condena não, olhe por mim. Então, olhe por mim. Peça a Deus por mim. Eu estou pedindo a você, peça a Deus por mim. O rapaz falou, o senhor tem que ser humilde. Poxa, então, me ajuda a ser humilde. Me ajuda, rapaz. Olhe por mim. Porque o fato de eu estar numa situação, não estar numa instituição, não estar na outra, não estar ali, não significa dizer que eu estou mal com Deus, meu pai. Ninguém sabe do que eu estou passando, do que eu tenho vivido aqui com Deus, aqui em casa, ninguém sabe. Jesus disse, eu creio nisso. Aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. De modo algum eu vou lançar fora. E essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Jesus, Pedro, chegou e disse assim, senhor, aumenta-nos a fé. Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? Esse senhor que disse que aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, ele disse, eu não te digo sete, mas setenta vezes sete. Não tem limite para Deus perdoar. Eu duvido que Deus um dia vai virar as costas para alguém. Eu duvido que Jesus vai dizer não. Então, se ele fizer isso, ele não é Deus. E a gente está perdido, a gente está na roça. Você não concorda comigo? Sim ou não? Então, você, poxa, quando me encontrar na rua e vai me encontrar, quando me ver agora, por favor, eu te peço em nome de Jesus, ao invés de apontar o dedo para mim, olhe por mim. Chegue e fale assim, senhor bispo, tudo bem com o senhor? Sei que o senhor está na fé e eu estou orando por o senhor. E seja humilde e fale assim, olhe por mim também, bispo. Ao invés de você chegar e querer botar um fardo em cima da gente e fazer a gente ficar, poxa, meu Deus, isso não é justo. Por que isso? Querer, sabe, impedir o trabalho da gente. Parece que está ajudando mal para a gente não falar da fé. Por favor, poxa. Jesus, alguém disse para Jesus, senhor, Tem alguém aí expulsando o demônio e falando de ti e não te segue. Jesus disse, não impeça. Quem não é por mim, é contra mim. Então, a obra do Espírito Santo, já disse, se tem mais um falando de Jesus, graças a Deus. Se está falando mal ou bem, errado ou não, não compete a ninguém. A obra é a do Espírito Santo. Ele que vai dar o veredito, o parecer. Se há sinceridade, ele vai honrar. Mas, por favor, para com isso, porque entristece a gente. Não me traz mal. Entristece a gente. Parece mais medo, sabia? Para a gente chegar a um determinado lugar. Parece que não querem. Pois. Olha, nós estamos para abrir a igreja no Rio. Quer me ajudar? Que Deus toque no seu coração. Vou dobrar meus joelhos agora e vou orar por você. E eu tenho orado por todos. Todos, sem exceção. Até porque você pensa, imagina que eu não tenho orado, eu tenho orado. Ainda que não orem por mim, mas eu oro por todos. Eu vou orar agora. Se você quiser ajudar, está aí o Pix, dá a sua oferta, seu dízimo. Que o Espírito Santo te abençoe. Em nome de Jesus. E tenha misericórdia de mim. Eu vou orar agora.